E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile. Vocês podem ver que tivemos aqui na parte de trás do Kung Fu Panda. Então já estava aparecendo no Facebook que eles iam fazer essa parceria novamente que nem a gente tivemos acho que no ano passado. Olha os negócios aqui. Então eles já anunciaram algumas semanas atrás referente a esse evento do Kung Fu Panda. Então vai ter novas skins do castelo, vai ter o desafio limitado, vai ter armadura, vai ter um monte de negócio. Então eu acredito que vai valer a pena. Então vamos lá. Vou mostrar aqui a minha conta. As atualizações que nós estamos tendo agora. Deixa eu botar escudo. A gente está em KVK agora, tá? Então eu já bati o meu solo ontem. Pessoal, enquanto isso eu vou... Enquanto eu vou falando eu vou fazendo aqui algumas missões diárias porque eu acabei de acordar. Então vamos lá. Então ontem a gente fez o KVK. Eu já fiz o meu solo. Então esse aqui são... Hoje assim não vai ter, mas acho que mais pra... Segunda ou terça-feira que vai começar a rolar realmente o evento, né? Mas acho que até... Acho que ontem ou anteontem eles mudaram a introdução, né? Na hora de você logar. Acho que só hoje começou a dar esses presentes aqui, né? Então vamos ver o que a gente ganhou. A gente ganhou uma... Baú da Fortuna. Que talvez deve ter alguns... Algumas estrelas sagradas. O que é mais? Tem o presente da guilda. Que é esse aqui. Que o líder ele distribui. Vamos ver o que eu ganhei. Ah, ganhei... Três... Cinco aceleradores de três horas. Beleza. Deixa eu abrir os presentes. Então vocês podem ver antes já... Ó. Mataram nível 1, nível 2. Nível 2. Pelo... Pela quantidade de chave. Você consegue saber o tipo de monstro. Esse foi nível 3. O pessoal não tá matando mais nível 3, né? Mais nível 2. Talvez seja por conta do... Do KVK, tá? Ok? Não compensa você ficar matando monstro... De level alto. Se vem alguém pra roubar. Então eu acho que... Talvez seja por conta disso, né? Ainda estamos no KVK. Mas falta mais algumas horinhas pra terminar. Já batemos todas as metas aqui no... No... No KVK da... Da guilda. E eu já bati o meu solo. Né? Então eu fiz... Um estorno de 5 milhões, né? Eu fui mais pra parasitar, né? Porque... Eu não posso fazer isso, mas... O pessoal ataca, né? Os fortes... Cadê? Deixa eu mostrar. A gente vai numa região aqui do KVK. Aqui que o pessoal faz. Geralmente base é bem difícil. Só alguém assim bem forte, né? Do nosso reino vem atacar. Mas eu acho que a gente pegou esse aqui. Sky Fortress. Né? Aí invadiu. Né? A nossa guilda invadiu. A gente ficou... Se você ficar... A cada minuto, eu acho que você ganha... 20 mil. Cadê? Solo, ó. Ocupar. Wonder. Né? Então se a gente ficar em um forte, a gente ganha 20 mil a cada minuto. Né? Então... Pra você bater isso aqui é rapidinho. Antigamente eu ficava tipo horas só no farm, né? Mas hoje em dia eu somente eu mando uma tropa. Né? Eu reforço. A gente fica ganhando... Ganhando ponto, né? Mas eu acho que os próximos eu vou começar a mandar tropa mesmo. Então já que eu tô com bastante... T4, né? Tô com bastante T4. Aí eu tô com uns 90 mil, né? Já vou pular pra... Talvez acho que 100 mil de cada ainda essa semana. Eu fiz besteira porque... Nossa! Ontem eu deixei as tropas farmando. Eu esqueci que era KVK. Aí eu tomei ataque. Então eu perdi bastante troca. Principalmente T3 e T4. Então são coisas que acontecem. Ontem... Eu fiz alguma coisa que saiu da rotina, né? Então isso acabou atrapalhando. Acabei... Esquecendo do KVK. Porque KVK é algo que acontece uma vez a cada... Duas semanas, então... E fora que o horário do KVK também muda. Tem vezes que... Acontece duas horas da madrugada. Tem vezes que acontece... Oito horas. Tem vezes que acontece duas horas da tarde. Então... O negócio é assim, é bem... Bem assim, né? Então... É fazer o que? Faz corte da vida. E aí... A gente... Que isso vai ser... Com elante. Devei, então esses são os meus heróis né então esse aqui já estão todos masterizados porque eu já está no dourado e também no ranking 8 com todas as peças encaixadas então esse é o status dos meus heróis aí que estou fazendo eu tô o que está próximo assim de falta uma pecinha pra completar eu tô focando neles pra do ranking 8 e depois quando eu ver que tem um tempo não vai ter assim muitos assim pra peças pra colocar aí eu volto a melhorar que os outros heróis pra ter pra pegar assim medalhas entendeu então é isso que eu vou fazer que mais a construção já terminei tudo né conforme eu mostrei assim no último vídeo verde way também falta pouco pra terminar né mas eu tô com preguiça verde eu fiz mais por conta das das construções né mas verde eu acho muito sem graça não gosto de fazer verde oito e é bom ter esse aqui vai a beleza amanhã que vai ter o festival de guilda né então vai ser mais uma semana amassante e tem mais familiares deixa eu mostrar como é que tá os familiares o familiares acho que não tem muita coisa eu estou querendo evoluir os familiares nível 3 pire eu já distravei mas eu não vou pegar porque eu não gostei dessa habilidade do pires né então eu também não estou evoluindo nesse aqui também porque você tem que botar gema então familiar eu não estou fazendo eu tô focando em familiar nível 3 né então tô querendo já destravar ele se tiver 120 medalhas eu vou destravar esses aqui ele eu vou destravar esse aqui também e o esse aqui que também são ótimas habilidades para você fazer ninhos né até semana que vem já começo eu já acho que eu já consigo ocupar um desses três familiares aqui do nível 3 paralelo a isso eu tô fazendo alguns algumas pesquisas do do ninho né então eu vou melhorar esses três melhorando esses três talvez acho que façam esses dois aqui esse aqui eu não sei se esses três aqui vai demorar muito é bom para tipo fazer ninhos né depois desses ninhos talvez eu volte a familiar e tenta desculpar o familiar de número 4 de pacto 4 mas vai demorar porque aqui as pesquisas 10 dias 20 dias então aqui o jogo já começa tipo aloprar nas datas entendeu para você fazer as pesquisas né então é outra coisa que vai demorar depois de fazer esse pacto 4 talvez eu volte a fazer o tenta desbloquear o slot 4 do familiar que também vai ser outra coisa que vai demorar para caramba né esse slot aqui e tem mais que eu ia falar a deixou matar monstro né 56 minutos deixou só um instante deixa eu pegar meu celular e então para matar um monstro nível 3 e ainda mais é dano mágico então acho que para matar um monstro nível 3 e ainda estamos no kvk então alguém pode roubar o meu kill e também arriscado né então acho que eu vou no monstro nível 2 deixa eu ver se tem algum algum bestão querendo roubar e acho que por enquanto está longe então acho que consigo manter esse nível 2 só para pelo menos gastar um pouco as minhas energias gasta um pouco as minhas energias aí terminando o kvk eu mato um monstro nível 3 né então deixa eu colocar aqui meu sete de sete de caça vai caracos beleza deixa eu colocar o sete de caça também na minha conta secundária aí vamos matar esse monstro nível 2 acho que eu vou matar rapidinho acho que eu vou matar rapidinho deixa eu colocar aqui esse aqui esse aqui é que eu estou colocando na minha conta secundária também tá esse aqui tá faltando elementalista cadê elementalista vamos aí vocês vão ver eu e a minha secundária atacando é é ataque em conjunto aqui e 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 Deixa eu ver se eu consigo já matar 23% Será que mata com a minha principal? Será que mata? Acho que vai deixar um tantinho, velho Oh, matou! Beleza, matamos Tem algum nível 2 aqui por perto Oh, tem nível 2 Acho que esse aqui É dano físico, acho que dá pra matar E não tem nenhum Cara Por perto, né? Nível 2 é esse aqui E esse aqui, beleza E nessa? 24% Caraca Nossa, 5 mil de VIP Points Eu tô no VIP 13 agora, tá? Eu upei essa semana Eu vou lidar com você Nessa Acho que eu vou dar minha secundária Pra pegar Esse aqui Aí eu mandei minha secundária Pra matar Acho que tá bom, né? De energia Beleza Matamos aqui Mais um monstro Deixa eu abrir os presentinhos Nossa Olha, o pessoal já invadiu forte de novo Isso aqui é do nosso reino Por isso que eles tinham Atacado O do outro reino Não Mas beleza Acho que o do nosso reino A gente não pontua, né? Do Kaviká Se eu não me engano Belezinha O que mais quer falar? Aí o restante da energia Eu vou Vou deixar pra depois Quando eu terminar o KVK E assim eu Mato um monstro nível 3 Quando eu tiver Mais tranquilo Tá? E o que mais? De pesquisa Eu mostrei de pesquisa pra vocês, né? De caça ao monstro Já tô quase finalizando Já tá tudo cheio Então Esses 3 pesquisas Eu vou usar Aros tecnológicos, tá? Aí eu só tô focando em familiar Esses de ninho Né? Pra Pra brinir assim Ajuda bastante Esse aqui de pesquisa também Que o que sabe Eu não tô fazendo Porque eu não tenho O Titã das Marés Eu acho Que falta pra completar Ó Já que eu fiz o KVK Vamos abrir os baús Olha o tanto de baús Que eu recebi Então Vamos abrir Todos os baús Então Eu tenho Frostwing Nada de mais Eu não tenho O site do Frostwing Por que eu saiba Desse do Bestia da Neve É Mais ou menos Ball do Campeon É Belezinha Do G de Virme É Nada de mais Terror Chest É Nada de mais Gargantua Vamos ver Que tem que comprar Ah Ganhei uma joia Nada de mais Mega Magath Pô Não vem nenhum Nenhum item Legendário Né Helldreter Ah Cara Tô decepcionado Com os baús De De hoje Nada de mais Saber Saber Oh Veio um legendário Um lendário Ele estava querendo outro Ele estava querendo esse aqui Lendário Mas beleza Blackwing É Esse Veio um desse aqui Até que vai Beleza Ganhei uma joia Ganhei uma joia Ganhei uma joia Nada de mais Queen Bee Beleza Bon appétit Alô azul Cara Cara Isso aqui é Isso aqui é bom E titã das marés Ah meu Não veio nenhum Nenhuma pérola Puta que pariu Curucos Não posso falar palavrão E vamos abrir aqui o baú da fortuna É Duas mil É Tem bastante estrelas sagradas Então Beleza Deixa eu abrir aqui as estrelas sagradas Eu não vou gastar Eu vou abrir Vou usar eles para o KVK Mas beleza Oh 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 O monstro é outro É o dragão É um dragão diferenciado Dragão chinês Beleza Eu ia mostrar também O que que ia ter do evento Espera um pouco Era esse aqui Não Era Esse aqui Onde está News Olha Esse aqui Cadê Olha Aqui tem as skins Avatar Esses quatro avatar Você vai ter equipamento Então seria armadura Né Tipo Peças da armadura Será que eu ganho alguma coisa Spin Eu não tenho nada Mas o que que preciso fazer Ah Tem que Compartilhar no facebook No thanks Caracos Deixa eu mostrar Ah Cadê Vai Vai Então avatar Avatar Né Tipo Armadura Né Tem os emotes Né Vai ter esse evento Né Que você vai fazer O desafio limitado Né Pra você Pegar o O panda Né Aí ele vai mudando Conforme você vai Subindo Né De level Interessante Né E depois Vai ter skin Mas Pra você conseguir Skin Cara Eu Geralmente Eles dão sete dias Pra você Pegar os pontos E pegar a skin Né Acho que sete dias Você É impossível Porque você tem que Botar dinheiro Pra tentar pegar Essa skin Mas se eles Derem quatorze dias Que nem foi O do cavaleiro Do zodíaco Eu acho que talvez Seja até Possível Pegar essa skin Né Do Kung Fu Panda Tá Então Essa é É o evento Que vai começar Se eu não me engano Dia 1 de fevereiro Tá Então fiquem ligados Eu acredito Que vai ser bem Bem interessante Beleza O que mais Que eu ia falar Mostrei a evolução Da minha base Fazer O rank Do coliseu Eu tô no Quase De pouco Mas Acho que o mais próximo Que eu cheguei Foi 300 e pouco Né Mas isso Vai subindo e descendo De acordo com As estrelas Que tem Né Deixa eu ver Se tem Algum Algum De mil Não tem Então Deixa quieto Ah Deixa eu ver Se eu tenho Alguma coisa Pra forjar Ah Velho Não tem Nada Pra Pra upar Sério Com tanto Balco Que eu Que eu Abri Ah Tá de Brincadeira Velho Meu Nada Caraco Eu abri Um tanto De baú Eu não consigo Upar Nada Nem esse Aqui Velho Ai Caraco Eu preciso Dessa Dessa Jossa Aqui Pra upar Deixa eu ver Se eu consigo O Tita Das Marés Cadê Tita Tira Tita Tita Quero Pé Não consigo Forjar Me falta Essa droga De 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 Bérola Pra Completar Meu Set De Infantaria Né Por Quanto É Disso Que Eu Não Desbloqueei O Cadê Esse Aqui Não Não é Familiar Béro Equipment Quill Cadê Cadê Esse Aqui Quick Swap Então Eu Eu Ia Usar Esse Aqui Aros Tecnológicos Né Pra Pra Upar Mas Ia Ficar Assim Negócio Assim Sem Finalidade Então Vou Ter Que Esperar Matar Mais O T Das Marés Pra Poder Fazer Mais Desse Quick Swap Ok Já Matei Herói Já Mostrei A Evolução Da Base Já Falei Do Evento E Acho Que É Isso Gente Eu Acho Que Eu Falei Demais Eu Falei Do KVK Né Que Eu Já Fiz Solo Mas É Lógico Que Depois Que A gente Terminar E Ver Assim Quem Ganhou O KVK Eu Não Sei Como Que Está O Rank Aí Tem Outros Presentinhos Que Estão Para Vim De Acordo Com O Rank Que A GENTE Ganhou Beleza Aí Vamos Ver Se Com Novos Presentes Eu Vou Conseguir Upar Algum Sete Mas Fiquei Desapontado Por Não Poder Upar Nada Isso É Broxante Então Esse É O Status Que Tá Os Meus As Minhas Peças Aqui Deixa Eu Mostrar Como É Que Tá Esse É O Meu Sete De Caça O Sete Do Familiar Tá Assim Então Por Enquanto Está Tomando Forma Acho Que Foi Essa Semana Que Eu Pei O Pé Pro Roxo Né Que Mais Esse É Meu Sete De Cavalaria Só Tem Esse Negócio Aqui No Branco Que Eu Acho Assim Fio Pra Caramba Né Então A Algum Tá Bem Colorido Né Aí Minha Eu Tô Querendo Botei Esses Aqui Pra Azul Pelo Menos Né Meu Sete De Atirador Tem Esse Negócio Aqui No Branco Mas Acho Que Uma Boa Parte Aqui Tá Bem Tá Tá Bem Evoluído E O Sete De Infantaria Eu Não Fiz Porque Tá Faltando O Pé Que Eu Preciso Daquela Pérola Do Titã Das Marés Aí Eu Já Consigo Desbloquear Mais Um Sete De Infantaria Ok Então Demora Pra Gente Que Não Bota Dinheiro Né Ou Bota Assim O Minimo Possível Você Vai Ter Que Ficar Fazendo Evento Né E Evento Assim Só Vai Dar Assim Bem Pouco De Item Pra Você O Pá Né Então É Assim Que Você Vai Fazendo Né Aí Vai Evoluindo Ok Então Acho Que É Isso Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixar Aquele Like Ou Dislike Comente Compartilhe E Se Inscrevando No Canal Ah E Outra Coisa Aguardem Conforme Vai Saindo Mais Sobre Evento Do Kung Fubanda Inclusive O Desafio Limitado Eu Vou Postando Os Vídeos Pra Vocês Ok Então Valeu Gente Falows